A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a entrega do voto de congratulações com Guilherme Fiúza, Guilherme Fiúza Zenha, pela direção do filme Chef Jack, O Cozinheiro Aventureiro, uma animação 100% brasileira e também o primeiro longa-metragem de animação de Minas Gerais. Ordem do dia, segunda fase. Passa-se a segunda fase do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. A pauta, requerimento da Comissão Extraordinária de Acompanhamento do Acordo de Mariana, que requer que seja encaminhada ao diretor-presidente da Fundação Renova, pedido de informações sobre a recuperação do patrimônio histórico da antiga Bento Rodrigues. Em votação ao requerimento, as deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento do deputado grego da Fundação, que requer que seja formulado voto de congratulações com os senhores Aias Elpis dos Santos, compositor, produtor e músico, por suas conquistas no cenário da música nacional e internacional. Em votação ao requerimento, as deputadas e o deputado que concordam permanecem como se encontram, está aprovado o requerimento. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei números 2.890, de 2021, 4.010 e 4.012, de 2022. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. As deputadas e o deputado que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de autoria da deputada Lohana. A deputada que subscreve requer que seja encaminhado ao presidente, à presidenta, desculpa, do Instituto Estadual do Patrimônio de História e Artigos de Minas Gerais, Belo Horizonte, ao secretário de Estado de Cultura e Turismo em Belo Horizonte, pedindo informações acerca das medidas tomadas para restauração e devidos reparos na embarcação Benjamin Guimarães, embarcação tombada no ano de 1985, e uma das principais atrações turísticas do município de Pirapora, nos termos abaixo delineados. Há convênio celebrado entre o IEFA, o IFAM, cujo objeto englobe o repasse de recursos para execução de obras de restauração da embarcação Benjamin Guimarães? Se sim, qual o valor até o momento repassado para a restauração? Quais as medidas foram tomadas até o momento para a restauração da embarcação Benjamin Guimarães? Foi desenvolvido o cronograma de ações que visem a restauração da embarcação Benjamin Guimarães? Se sim, qual a previsão do término dos reparos? Em votação ao requerimento, as deputadas e deputadas que concordam ou permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Lohana, que requer que seja formulado voto de congratulações com o bloco Aja Amor, pela relevante contribuição à cultura do Carnaval de Rua e promoção das bandeiras do amor, respeito e diversidade, expondo a maior bateria do Centro-Oeste Mineiro. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à Carolina Correia Valério, fundadora e gestora do bloco Aja Amor, à rua Rio de Janeiro, 603.002, em Divinópolis. Em votação ao requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Terceira parte da primeira fase. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Como nós já dissemos, essa audiência tem a finalidade de entregarmos aqui o voto de congratulações com Guilherme Fiúza Zenha, pela direção do filme Jeff Jack, quase um trava-línguas aqui, não é, Guilherme? Cozinheiro Aventureiro, uma animação 100% brasileira e também o primeiro longa-metragem de animação de Minas Gerais. Para tanto, a presidência convida a tomar assento os seguintes convidados. Maurício Silva Gino, professor do curso de cinema, de animação e artes digitais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Daniela Fernandes Alves, vice-presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual de Minas Gerais, a Sindave. Igor Santos Bastos, diretor financeiro da Associação Brasileira de Produtores de Animação, Abranima. Cláudio Constantino Barbosa, produtor executivo da empresa Mascote. Cláudio, na hora que eu olhei, eu achei que você era o reitor da PUC Minas. Você conhece? A semelhança é grande com o padre Luiz Henrique. Parece mesmo. Guilherme Fiúza Zenha, nosso homenageado, presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual de Minas Gerais, Sindave. Eu quero também aqui registrar a presença da Daniela Fernandes Alves, que é da Sindave, fiquei com a mão aqui lá, do Sindicato da Indústria do Audiovisual de Minas Gerais. E da Júlia Nogueira, que é da diretoria da Sindave. Antes de passar a palavra... Antes de passar a palavra para os convidados, só dar uma boa notícia aqui. Já que nós estamos hoje numa homenagem a vocês, que diretamente contribuem na cultura através do audiovisual. Nós tivemos aí essa... reforma administrativa que foi aprovada hoje e fizemos aqui, enquanto oposição, uma tentativa de diminuição e de amenização dos danos. Dentro da cultura, algumas conquistas nós obtivemos, sobretudo no que diz respeito aos museus, às bibliotecas e também uma solicitação importante aqui, que uma emenda de minha autoria foi aprovada para a questão do Arquivo Público Mineiro. Não conseguimos, por exemplo, manter a EMC na Secretaria de Cultura e Turismo, mas conseguimos também através de uma emenda que fosse aprovada a manutenção do audiovisual na Secretaria de Cultura e Turismo, sem que ele fosse transferido para a SECOM. Então, no meio de tantos problemas e tantas agruras, tivemos algumas pequenas conquistas, entre elas, de manter o audiovisual no seu devido lugar. com a palavra para as suas considerações e com muita honra nós recebemos aqui o professor Maurício Silva Gino do curso de Cinema de Animação e Artes Digitais da nossa Universidade Federal de Minas Gerais. Com a palavra, professor. Boa tarde. Obrigado, deputado, deputadas. Obrigado pelo convite. Ao Guilherme, meus parabéns. É uma honra estar aqui. Eu acho que eu fui convidado para essa mesa um pouco em função do... como representante da Universidade Federal de Minas Gerais, da Escola de Belas Artes, e tendo em vista que grande parte da equipe, em cargos de direção, em cargos técnicos, grande parte da equipe tem formação lá no nosso curso de Cinema de Animação e Artes Digitais. Então, eu vou tentar fazer uma fala bastante rápida aqui, mas resgatando um pouco da história da animação na UFMG. A gente tem um curso que teve origem nos anos 80, como uma habilitação do curso de Belas Artes, hoje o curso é de Artes Visuais, e, em um dado momento, em meados da década de 80, início dos 90, a gente teve uma parceria com o National Film Board do Canadá, e que foi montado aqui, em Minas Gerais, um núcleo de produção de animação. Montaram alguns núcleos no país e Belo Horizonte foi escolhido para ser a sede de um desses núcleos e foi feito lá na UFMG. Então, esse acordo com o National Film Board teve um impacto, vamos dizer assim, no nosso próprio jeito de fazer animação aqui em Minas Gerais, enfim, teve uma importância grande. E a gente permaneceu como uma habilitação do curso de Artes Visuais até o início da década dos anos 2000, quando a gente, aproveitando a possibilidade da expansão das universidades públicas, a gente propôs a criação de um curso desvinculado das artes visuais. Então, a gente criou um curso de graduação em cinema de animação e artes digitais a partir do programa Reúne, que foi um programa de expansão criado no governo Lula. Bom, a partir daí, em 2009, a gente tem a primeira turma no curso de cinema de animação e artes digitais, portanto, a gente está aí com um pouco mais de uma década de curso. E é muito bom ver que, dentro dessa, pouco mais de uma década, a gente chegou nesse nível de... nesse nível de animação em Minas Gerais. Então, foi muito... Para mim, pessoalmente, foi muito gratificante assistir a pré-estreia do filme num cinema comercial, primeiro filme de longa, totalmente feito em animação, e ver grande parte ali, nos créditos finais do filme, grande parte de egressos do nosso curso. Então, para nós, é uma honra muito grande ver essa evolução da animação aqui. Então, é isso. Minas Gerais tem se tornado um polo importante de formação. A gente tem... A gente tem exportado talentos, da própria equipe do filme do Chef Jack, vários já saíram, já estão trabalhando no exterior, tem gente na Finlândia, tem gente na Irlanda, enfim, tem várias pessoas já espalhadas por aí, e, então, quer dizer, a gente tem realmente se firmado como um polo formador no país e até para o exterior. Então, é isso. Guilherme, parabéns. Junto com você tem uma equipe muito grande, o pessoal da Imagine, o Luiz Fernando, que não está aqui hoje, mas tem uma equipe muito grande e vida longa ao cinema de animação em Minas Gerais. Parabéns. Obrigado, professor. Convido agora para as suas considerações a Daniela Fernandes Alves, vice-presidente do Sindave, que é o Sindicato da Indústria Audiovisual de Minas Gerais. Olá, boa tarde. Cumprimentar a mesa, as deputadas, deputado. É uma honra estar aqui. Hoje foi um dia um pouco difícil de luta, mas acho que o meu papel aqui é para falar um pouquinho do Guilherme, associativista. A gente se conheceu há 20 anos atrás em uma mesa de discussão do Fórum Mineiro do Audiovisual. E nessas discussões a gente viu e a gente se debateu sobre a importância do Audiovisual no Estado e quem eram as pessoas que movimentavam e articulavam para o setor. O Guilherme Fiusa, eu sou suspeita para falar, porque eu trabalho com ele há muitos anos e sei o tanto que eles se esforçam em prol do Audiovisual Mineiro. Nós já estamos fazendo, quase terminando o nosso mandato no Sindicato da Indústria do Audiovisual de Minas Gerais, mas eu tenho muito orgulho de iniciar essa trajetória de luta pelo Audiovisual contigo e é uma honra poder estar aqui e poder estar nesse momento histórico para a animação mineira. Eu não vou ficar emocionada, mas a gente sabe o quanto é difícil a sociedade civil se envolver e sabe o quanto é difícil a gente lidar com política. Então, a gente lida com política audiovisual, há muito tempo. Tem gente que brinca, que fala, enquanto vocês fazem política, a gente faz filmes. Mas é mentira, porque a gente faz política e faz filmes. Então, dizer que para a gente é fundamental ter esse coletivo, é fundamental trabalhar para o audiovisual. O audiovisual é uma das grandes potências que a gente tem. A gente está passando, a gente passou por uma série de dificuldades, mas a gente está na luta. Nesse exato momento, a gente está na comissão da lei, Paulo Gustavo. Então, a gente está batalhando por isso, para que seja benéfico para todo o setor, para toda a cadeia produtiva do audiovisual. E o Fiuza, ele não tem só a importância na animação, mas a importância na produção audiovisual mineira, que muito nos honra e muito orgulho orgulho de ser uma pessoa que é sindicalista e que é realizador e que nesse exato momento fez um histórico. E obrigada por acrescentar e engrandecer o histórico do audiovisual em Minas Gerais. Obrigada. À vez abedistas, sempre abedistas. Muito obrigada a todos. Obrigada, Daniela. Convido para as suas considerações Igor Santos Bastos, que é diretor financeiro da Associação Brasileira de Produtoras de Animação Abranima. Com a palavra, Igor. Boa tarde a todo mundo. Primeiro, sempre que eu venho aqui eu gosto de parabenizar o trabalho de vocês, porque eu sou fã do trabalho da Macaé, do professor, da Lohana. E falar que, assim, deixar registrado que, se eu não me engano, acho que é a primeira vez que o cinema de animação é pauta aqui na Comissão de Cultura, se eu não estiver enganado. O Cláudio vai ter esse dado melhor do que eu, eu acho. Mas eu acredito, se não for a primeira vez, é uma das poucas vezes que é pauta. Então, eu estou bem satisfeito, bem feliz, porque... Até, professor Cleito, queria... Vamos dar um pouquinho de assunto. Vou falar de formigueiro. O senhor sabe, professor, o que vem primeiro, o formigueiro ou a formiga rainha? O senhor sabe? Primeiro vem o formigueiro. As formigas, elas preparam o formigueiro para receber a formiga rainha. E isso acontece em tudo na natureza. Quando as nossas células do corpo, elas nascem, elas olham para as células do lado, veem o que elas são, e aí, ah, eu estou do lado de uma célula de pele, de pele, eu sou pele, eu estou do lado do fígado, do fígado, eu sou fígado. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando aqui do primeiro longa-metragem de Minas Gerais. É a primeira célula. É aqui que nós estamos começando a construir o nosso formigueiro. É importante demais que nós tenhamos essas ações, porque, primeiro, existe uma questão estratégica que o cinema, ele desbalanceia a balança comercial do país. na Coreia do Sul, a Toyota precisava vender um ano de carro para fazer o que Jurassic Park fez em uma semana. E a animação, no Brasil, especificamente, é 25% de todos os ingressos, de toda a audiência, nós temos animação. E é uma área que, historicamente, aqui no Estado, e, historicamente, até nacionalmente, é uma área que tem pouco investimento. Por isso que nós estamos tendo o primeiro longa agora. Então, eu estou muito feliz que nós podemos ter que apresentar esse trabalho. A Lohana, inclusive, foi no pré-lançamento do Chefe Jack, lá, com toda a equipe, e tudo. E eu queria falar que, assim como esse filme vai ser uma primeira célula, isso é muito bonito, porque, igual o Maurício falou, quando eu estudei na UFMG também, e, quando eu estudava na UFMG, eu queria muito fazer um longa, e todos falavam a longa em Minas Gerais, a gente está, quando a gente trabalha isso, além de muito emprego, a gente está trabalhando também com a autoestima das pessoas, sabe? E você tem ali uma geração de emprego que, por exemplo, vou te dar um exemplo, lá em Divinópolis, abriu um McDonald's, gerou 30 empregos. Todos os políticos foram lá, menos a Lohana, inclusive, eu acho. Foi lá, tirou foto com o McDonald's, que é tanta gente lá trabalhando na caçuadeira. Eu, com o nosso longa-metragem lá, no interior de Minas, eu gerei 48 empregos de carteira assinada. E a única pessoa que foi na empresa ver o que estava acontecendo era uma membra dessa comissão, que era a Lohana. Então, assim, por isso que eu tenho muita fé e esperança aqui na comissão, que o Fiúza, ele é essa primeira cela, agradeço ele demais por isso, e pela equipe dele, por todo mundo, porque agora nós estamos mostrando para as pessoas que é possível, sim, desenvolver essa indústria. Nós temos profissionais qualificados, nós temos gente qualificada, vários talentos, tem gente... Inclusive, Macaé, vocês só observam, são 68... O primeiro longa de animação é de 53. Nós temos 68 longas de animação na história do Brasil. E uma mulher negra nunca dirigiu um longa-metragem, você acredita? É uma realidade nossa. Então, assim... É a primeira agora, a Fernanda. A Fernanda está fazendo, agora elas estão fazendo, mas lançado comercialmente, até agora ela não concluiu, então nós temos algumas mulheres negras fazendo, não é, Fiúza? Acho que tem mais uma também, além da Fernanda. Sim. Acho que tem mais uma. Tem mais uma. É, agora eu não lembro exatamente. mas, assim, agora que a gente está começando, e eu quero que, assim, essa cerimônia nossa seja um exemplo para que todo mundo possa descobrir e aproveitar o seu talento, e é isso, queria agradecer demais, e espero que, a partir de agora, a gente prepare o formigueiro, para a gente receber bastante formiguinho, para a gente trabalhar bastante, e é isso, que é uma área que é estratégica, ela faz parte fundamental, e também tem uma questão, tipo assim, a gente começar a retratar Minas Gerais de outras formas, em outras linguagens, acho que isso é importante. Acho que vou ficar delongando demais, não é isso. Obrigado. Obrigado, Igor. Eu estava, semana passada, em uma mesa de debate, e usava, inclusive, esse exemplo da Coreia do Sul, e com alguns dados, alguns números, que são impressionantes, até porque muita gente começou a se perguntar por que você, num canal de streaming como é o Netflix, você vê tantas produções cinematográficas advindas da Coreia do Sul. E o mais interessante é que os números que são impressionantes escondem os projetos sociais que estão por trás. Por exemplo, convido até os senhores e as senhoras que não conhecem a pegar um pouco a história dos atores do filme Parasita, de onde que eles vieram, de onde veio a formação das escolas de teatro, das escolas de cinema, financiadas com recurso público pelo governo da Coreia do Sul, sobretudo nos rincões daquele país. É um negócio fantástico. E traz aqui o Igor essa reflexão de o quanto que isso impacta economicamente. O mais impressionante é que os senhores e as senhoras são verdadeiros guerreiros e sobreviventes em um país que, pelo menos até esse dado momento, não teve essa visão do quanto vale a pena investir na cultura e o quanto que a cultura não é apenas entretenimento, mas é fonte de renda, de recuperação fiscal, geração de emprego e por aí vai. Obrigado aí, Guilherme. Eu sou... O Hugo, desculpa. Igor, meu Deus do céu. Você vai olhando para o papel aqui, vai falando com a pessoa. Igor, obrigado por essa metáfora do formigueiro. Aí você faz a pergunta para o cara de humanas aqui. O que vem primeiro? Se é o formigueiro ou se é a rainha? Acabei de aprender. A comparação fantástica. Obrigado pela contribuição. Convido para fazer uso da palavra, o nosso querido Cláudio Constantino Barbosa, produtor executivo da empresa Mascote. Com a palavra e bem-vindo o sósia do reitor da PUC. Professor Cleito. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Lohan, deputada Macaé. Agradeço o convite. Parabenizo... Parabenizo pelo evento. Ele realmente tem um caráter histórico. Não vou falar com o senhor, professor Cleito, mas eu tenho um Constantino lá na PUC. É meu irmão. Mas ele parece muito comigo, então talvez você não reconheça. Mas... Acompanhar... A medida das falas de cada um vão surgindo algumas lembranças e ainda mais no momento que a gente precisa entender que quando se homenageia alguém tem um histórico em relação a isso. Então vou pegar alguns pontos aqui porque eu acho que é até interessante para essa mesa. O Igor falou do formigueiro. aqui em Minas Gerais, em 1999, foi fundada a Associação Curta Minas, que é a Associação Brasileira de Documentaristas e Curtas-Metragistas. Um grupo de realizadores, pesquisadores, professores, pretensos cineastas se uniram para tentar mudar o cenário da política pública no Estado. Um dos animadores... Eu sou um dos animadores, eu era estudante de animação, o Maurício Gino já era um animador nessa época, foi o primeiro vice-presidente dessa associação, inclusive. E ali sempre houve interesse, inclusive um edital de prêmio para poder propiciar trabalho para os animadores, foi a Curta Minas quem fez a partir de uma articulação com a Secretaria de Cultura via lei estadual contra a CINDA-SEMIC. A Curta Minas, ela inclusive tentou criar núcleos regionais, que a ideia é ocupar realmente o Estado. Um dos núcleos foi no Centro-Oeste. E eu, como fundo, quando fui eleito em 2003 como secretário, eu fui visitar um dos núcleos. Foi a primeira reunião mais longa que eu fiz na minha vida, que eu cheguei duas horas em Divinópolis, saí de lá nove horas da noite. Fiquei sete horas conversando com as formiguinhas lá, que antecederam ao Igor, na luta justamente de dar apoio e espaço, reconhecimento ao que o interior faz. Se para a gente, na capital, é difícil fazer as coisas, no interior é muito mais ainda. E todos, além dos núcleos regionais Curta Minas, um dos projetos da Curta Minas era de exibição e difusão, criado em 2001, um dos percussores é o Alaí, que era justamente exibir a produção. Nós abrimos um cinema para mostrar os curtos-metragens que eram feitos no Palácio das Artes, e há 23 anos de estar no Palácio das Artes fazendo isso, gratuitamente. E a gente exibia para o interior também. E essa, quando a gente começou a levar isso para o interior, e o Centro-Oeste foi um lugar, e outras regiões do Estado, a ideia era justamente que esses locais tivessem acesso a essa cultura e eles se articulassem, que fossem capazes de eles mesmos mudar o seu cenário local. E, nesse sentido, a Curta Minas veio criando uma série de projetos de entender da nossa história. Eu trouxe isso como exemplo na Biblioteca Luiz de Bessa. tem um catálogo da produção de curtas e filmes feitos em Minas Gerais. A Curta Minas fez o primeiro porque não tem uma memória, a gente não sabe de onde que vem. E, lembrando dessa fala hoje, um dos resultados dessa edição do ano de 1999 a 2009, em animação, a gente conseguiu identificar oito animações em dez anos de produção. A Curta Minas fez um prêmio que, no ano que ela fez o prêmio de curta-metragem, em geral, a média no Brasil era que a Minas conseguia produzir dois curtas em 35 milímetros. Quando a Curta Minas fez o prêmio, aliado ao esforço de cada um, aquele ano, o Brasil teve, em 2000, só de Minas Gerais, 20 curtas, que é um impacto no setor. Eu cito também a Curta Minas, porque foi citada aqui na fala do Fio, uma vez é bedista, sempre é bedista. As pessoas podem dizer que a gente começa com as siglas, as pessoas não saem de onde vêm. Então, isso é uma máxima nossa dentro da associação, porque a ABD tem, tinha no país inteiro, que é justamente isso. Uma vez é bedista, sempre é bedista. Isso tem a ver com a relação desse dia, desse momento, porque, quando eu era presidente, eu fui, eu sou sócio-fundador com o Maurício, depois fui diretor e depois fui presidente. Em 2005, eu era presidente. e aí a gente queria mudar o cenário, discutir o cenário, porque é um trabalho hercúleo do sísifo, acho que a mitologia sempre carrega pedra e volta, sempre carrega pedra e volta, a gente está sempre fazendo isso no Estado, e por isso que a gente está da forma que está. E aí uma diretora falou assim, Cláudio, a gente está muito ruim o cenário, a gente precisa mudar isso. E o marido dela falou uma frase que é muito legal, que ele dizia assim, a solução para o cinema de Minas Gerais não pode ser o aeroporto para alguns, é rodoviário para a maioria. que tem muito a ver com a falta de trabalho no Estado e da perda de talentos que a gente tem e vive isso até hoje e em animação nem se fala mais ainda. E nesse fórum que a gente fez, a gente conseguiu reunir um público muito diverso e importante. Tinha gente da lei municipal, da lei estadual, da secretaria de cultura, da rede de Minas, tinha gente estudante, tinha profissionais, e eu estava em uma posição semelhante a essa. Eu estava na mesa e tinha todas as riquezas de pessoas na plateia. Eis que, em dado momento, por você falar como representante de um setor, que era o meu caso, nem todo mundo necessariamente é da associação, nem todo mundo necessariamente vai se sentir representado. E uma das pessoas que apareceu que eu não conhecia, junto com uma outra que é o André Carreira, foi o Guilherme Fiusa, que sentado na plateia, em debates calorosos, uma tarde inteira de sábado, falou assim, mas você não me representa. E eu entendi, de certa forma, é verdade. Para quem não sabe, o Guilherme é uma pessoa de Minas Gerais, um profissional, que foi para o Rio de Janeiro, desenvolveu uma carreira no Rio de Janeiro e em outros lugares, que é normal acontecer com quem estava aqui querendo fazer cinema. E ele volta, então quem olha para o Guilherme, às vezes, olha assim, meio marrento, é mais vindo do Rio de Janeiro, imagina como é que ele estava na plateia. E ele estava entendendo o que é aquilo, o que é que esse povo está aqui, esses caras estão na mesa falando sobre política de Minas Gerais, etc. E ele, nessa provocação que ele fez, de querer entender esse cenário, ele fala assim, você não me representa, mas eis que eu sou aquele que topa a provocação. Então, como a Dani disse que é difícil o movimento sindical, é difícil o associativismo levado verdadeiramente a sério, eu falei, então venha para cá, venha para esse lugar, de cá, saia daí, sente aqui. E foram dois dias de seminário, no segundo dia eu me retirei da mesa, acharam melhor porque estava um pouco tensa a situação, as verdades que eu estava dizendo, inclusive para o setor, mas eis que Guilherme e André Carreira fizeram esse papel de também pessoas diferentes, que não eram da Associação Curta Minas, mas que eram do setor, se manifestar em relação ao que estava acontecendo no Estado. Depois disso, isso foi em 2005, após essa provocação, eu, quando presidente, no meu terceiro, último ano de gestão, convidei o Guilherme para ser meu vice-presidente. E a gente junto batalhava muito. E o Guilherme, e eu e eu conhecendo aos poucos, a gente vai acabar convivendo nessa militância, e o Guilherme vai, atua de uma forma muito séria, e eu aprendia muito convivendo com as pessoas, com pensamento diferente, a gente teve, evidentemente, as nossas provocações, os nossos embates, mas entendendo a realidade de cada um. E ele só, do que a Dani falou, da importância do associativismo, eu só vi o Guilherme se afastar de militância, uma vez que, um dia mais tarde da noite, ele me ligou, eu até estranhei ele estar me ligando, porque, hoje em dia, até diria que seria comum, mas era um horário impróprio, vamos dizer assim, que ele não ligaria, e ele me fala assim, presidente, eu não lembro bem direito as palavras, porque isso foi em 2007, meus cabelos brancos já não me permitem tanto, mas ele disse, presidente, eu estou te ligando porque eu preciso me afastar, porque, e a voz um pouco meio embargada, meio estranha, assim, eu estou aqui sentado do outro lado, meio fio, do outro lado da rua da minha casa, porque minha casa pegou fogo. Naquele momento, foi a única vez que eu vi o Guilherme, e evidentemente uma situação dessa não é fácil para ninguém, eu vi alguém, eu vi ele se afastar e ele evidentemente compreendia, avisei a Daniela, que era também dessa ação, porque a gente, assim, cara, a sua situação é outra, você está, resolve o que é importante, porque isso é o que é importante, e depois disso ele voltou e continuou, e foi ser presidente da Curta Minas, inclusive, com a Daniela, na gestão. e as pessoas às vezes falam homenagem ao Guilherme em animação, aí tem um outro ponto que a gente precisa entender um pouco esse histórico, o que é o Guilherme na animação. Quando a gente estava junto, e tinha um outro parceiro dele que ele trouxe, que foi o André Carreira, o André Carreira era diretor da Amave, a Associação Mineira de Áudio e Vídeo, que é de onde surgiu o Sindave, as empresas. E a gente, nessa posição, reivindicando, quando o Estado resolveu criar, enfim, o edital para o audiovisual, as associações colocavam na mesa o que a gente entendia que era importante. Eu pela Curta Minas, o André pela Amave, o Fiúza, como já ali o nosso companheiro, e o que a gente disse para o governo foi, de cinco prêmios de curta-metragem, a gente quer um para novos realizadores, três para quem já tem carreira iniciada, e um prêmio para animação. Nós entregamos isso formalmente por escrito ao governo. Ele, receoso, colocou uma cláusula que, caso houvesse um projeto bom de animação, a comissão daria o prêmio. Não houve prêmio. Mas também na comissão não houve um animador para poder julgar a diferença dos projetos. O edital, ele era bianual, então nós levamos, esperamos, mais outro ano, e aí voltamos para a mesa com o governo. E dissemos, a nossa proposta é dos curtas. Um para animação, um para estreante, e três, não mais, não mudou nada. Mas a gente quer que tenha um animador na comissão. E o André Carreira, que é um irmão do Fiuza, disse assim, eu, que já tinha dois longas, já tinha uma série de processos, eu não me considero a pessoa mais apta para julgar um projeto de animação. E eis que depois de três anos, a gente conseguiu que em Minas Gerais tivesse um prêmio de um curta para animação. E eu desafio, a partir desse momento, quem quiser fazer um histórico dos prêmios, dos valores incentivados pelo governo de Minas Gerais, vê a carreira desse filme. A gente teve essa sorte, porque foi o filme O Céu no Andar de Baixo, de Leonardo Catapreta, que varreu de entrar em festivais e mostras nacionais e internacionais, licenciamento para canais, mais de 60 prêmios ao longo da história desse filme. E é um filme de 2010, 2009, 2010. Nessa luta, ao mesmo tempo, o governo criou um edital chamado, ele tinha um edital chamado DocTV, que era um estímulo à produção de documentários para a TV pública brasileira. O sucesso desse projeto e a circulação cabeça da Casação Brasileira de Cinema e de Animação provocou o AnimaTV, que era um projeto piloto onde seriam incentivados 18 projetos no Brasil, portanto, não seriam todos os estados, e eles teriam recursos para fazer um piloto, ou seja, um videozinho de 11 minutos, e quem ganhasse desse piloto haveria uma votação e os dois melhores votados teriam recursos para fazer uma série. Isso foi em 2010. Minas Gerais conseguiu ganhar concorrendo com mais de 250 projetos que trouxessem, um dos 18 fossem Minas Gerais, que é um nome bem, na época, acho que era mais diferente de todos, porque eram ninjas versus robôs, versus cowboy, versus alienígenas, que eram um garoto, que eram o João Pena, a Sara Passos e o Eduardo Damasceno. E, para fazer esse curta, tinha que ter um produtor. Adivinhem quem foi o produtor desse piloto? Guilherme Piusa. Então, as pessoas, às vezes, ficam se tentando entender um pouco essa trajetória do Piusa estar com o conhecimento que está hoje como longa de animação. Essa história, ela começa há muito tempo. Presencialmente, eu tive a oportunidade de ver, conviver e viver esse porquê. e é realmente, sem dúvida, para a gente, muito importante e muito merecido que você receba essa homenagem. Nessa fala, professor, que o senhor disse sobre a Coreia do Sul, que é um exemplo, a Coreia do Sul, ela atingiu o ponto que atingiu porque o governo percebeu que o audiovisual era importante. E aí, de ser um prestador de serviço, uma mão de obra para outras produções, eles passaram 20 anos investindo em políticas, em educação, em subsídios e fizeram com que eles atingissem o ponto que eles atingiram hoje. Então, é necessário esse sentido. E, dentre essas produções, antes do Parasita, houve um longa de animação que começou a circular o mundo, foi para a Nessie, que surpreendeu o mundo e as pessoas começaram a falar, mas o que está acontecendo na Coreia? Foi um longa de animação que despertou. Se eu for brincar e citar o Parasita, e a gente não reconhece alguns envolvidos na história, só como ilustração, quem vê o Parasita dublado hoje não sabe, mas a dublagem portuguesa do Parasita foi feita aqui em Belo Horizonte, pela Escripts, que ganhou uma concorrência nacional para dublar o filme. Então, só como coincidências que estão sendo sentadas. O outro, ontem eu recebi uma, caiu na rede social, no Facebook, e assim, uma amiga animadora colocou, na retomada do cinema, das salas de cinema, do público nas salas de cinema no Brasil, não sei se é no Brasil, mas acho que é, ou no mundo, quem está, os gêneros, ficção, documentário, animação, documental, o tio, a minha tira, a ação, a aventura, em resumo, a segundo tipo de filme que está no topo da bilheteria dos cinemas são filmes de animação. Ele está em segundo lugar, na retomada pós-pandemia, e ainda assim está bem difícil. Então, para finalizar, sabe, nesse processo todo nosso aqui, eu, para você, Gui, eu tenho... aprendendo nesse tempo todo de convivência, eu aprendi a te respeitar, eu tenho admiração por esse trabalho que você fez, eu tenho gratidão, e aí a gente tem que ter uma gratidão, não só como alguém profissional da área, mas alguém como cidadão, porque, quando o chefe de ECA estava lá nos festivais, eu me recusei a ver o filme nos festivais. E eu falei assim, eu não vou ver o seu filme, e nem com a imagem, com a turma toda, com a equipe toda que trabalhou, porque eu quero pagar para ver o seu filme. O filme da imagem, do Guilherme, do Arthur, do Luiz, do Jordão, da equipe toda, a equipe trabalhou. Porque, não só pagar, e eu tive muita felicidade, eu acho que, eu não me lembro, acho que foi um que ingressa na vida que eu paguei tão feliz, ainda levei meus sobrinhos adolescentes, porque era isso, eu queria pagar para prestigiar essa obra que é feita e foi feita aqui e tem importância muito grande. E nesse processo todo, nessa caminhada toda que a gente falou, nesse agradecimento meu como cidadão que reside em Minas Gerais, de você ter voltado para cá, de ter sua família aqui, ter sua vida aqui, e ter permanecido com a militância que existe até hoje, a gente sabe o esforço que isso é, que a Dano colocou, o mais importante de tudo é que quando a gente está assim, a gente olha para o lado, encontra a gente como você. Isso é muito importante, a nossa caminhada nesse processo, então, muito obrigado. Obrigado, Cláudio, por esse relato, por essa história fantástica e com a palavra agora a nossa vice-presidenta dessa comissão, autora do requerimento que deu origem a essa entrega do voto de congratulações, deputada Lohana. Boa tarde a todos. Se o Cláudio não me fez chorar, ninguém mais faz hoje. Gente, eu queria cumprimentar o Fiúza, nosso homenageado, na pessoa dele, várias pessoas são homenageadas hoje também. A Daniela, vice-presidente do Sindave, o Igor Santos, que é o diretor financeiro da Abranima, cumprimentar o Cláudio, que eu já falei que quase me fez chorar, produtor executivo da Mascote, e o Maurício, professor do curso de cinema de animação e artes digitais da UFMG. Gente, como autora desse requerimento, eu tenho algumas palavras rápidas para falar sobre a importância de nós homenagearmos o Fiúza, através da produção do Chef Jack e toda a equipe que estava reunida na produção, já que cinema é uma atividade essencialmente coletiva, vocês sabem disso melhor do que eu. Então, tem alguns nomes que eu não posso deixar de citar. Citar o nome do Arthur Costa, que criou e roteirizou a animação, do Luiz Fernando de Alencar, da Imagine, do Giordano Bechelene, da Pixel, que tornaram viável a produção com toda a sua equipe, que passa de 150 profissionais e é muito importante deixar registrado que eles também estão homenageados na pessoa do Fiúza e nessa tarde de hoje aqui na Assembleia, que é uma tarde que eu estou muito orgulhosa, acredito que o Clayton está também, que a Macaé está também, porque hoje, de fato, é um dia que alegra a gente muito. Eu trouxe um pequeno resuminho da sua vida aqui, viu, Fiúza? Não tem as coisas erradas, não, viu? Tem só as coisas que nos orgulham. Estou brincando. Então, gente, a gente está falando aqui de alguém que tem um currículo digno de respeito de todas as pessoas que amam e respeitam o cinema. Eu tive a honra, o Igor e a Elisa me levaram para assistir o Chef Jack na pré-estreia e eu saí cantando todas as músicas, a trilha sonora para mim merecia uma homenagem à parte aqui na Assembleia de tão boa que é e falei assim, meu Deus, já estava eleita deputada? Estando lá, conseguindo a cadeira na Comissão de Cultura, a gente precisa colocar esse filme nos holofotes da discussão lá da Assembleia de Minas e da Comissão de Cultura. Então, o Fiúza, nessa trajetória dele, ele trabalhou como produtor e assistente de direção ao lado de diretores consagrados, como Tizuka Yamazaki, Silvio Black, Sérgio Machado, Elvésio Raton, Divinopolitano, não é, Igor? Trabalhou também com o Nelson Pereira dos Santos, com muitas pessoas que, com certeza, ajudaram a construir a trajetória dele. em 2014, ele também levou às telas a obra Menino no Espelho, que foi escrito pelo grande Fernando Sabino e foi um filme que se tornou sucesso de crítica no Brasil e no exterior e foi comercializado em 16 países. está na Netflix, não é, Fiúza? Está, e foi premiado na Coreia. Chiquérrimo, pois é, chiquérrimo, chiquérrimo. E hoje, gente, eu acho que é uma oportunidade muito importante de nós levantarmos a bandeira do audiovisual, o audiovisual que está novamente sob ataque, já que todos vocês estão acompanhando os movimentos da reforma administrativa e a tentativa que o governo tem feito de levar, de tirar a assessoria do audiovisual num momento tão importante que envolve a operacionalização de recursos expressivos da Paulo Gustavo. E aí, hoje, a gente não está falando de defender a cultura e defender o audiovisual como um gesto para que a gente, no fim, na ponta, possa homenagear pessoas como o Fiúza e toda a galera da produção do Chef Jack. Não é sobre isso. A gente está falando aqui sobre emprego e renda. Todo mundo viu a notícia, eu vi através do Igor, que me mandou, a notícia de que a economia criativa movimentou 3% do PIB no ano passado. Foi mais do que a indústria automobilística. Nesse momento em que nós estamos tentando reencontrar um mecanismo de fazer com que a economia volte a crescer, com que a gente gere empregos que paguem bem, não é, Igor? Porque não adianta também só emprego de um salário mínimo. O emprego de um salário mínimo é muito importante para ganhar um pezinho na vida. Mas a gente quer falar de empregos que paguem bem, que garantam mobilidade social, crescimento, e o audiovisual pode ser esse caminho dentro da economia criativa. Nós estamos falando de um longa mineiro. Nós estamos falando aqui de um longa de animação mineiro. E isso é espetacular. Minas Gerais foi o primeiro estado do Brasil a ter um curso superior em cinema e animação. Isso diz muito sobre a nossa vocação, isso diz muito sobre o caminho que a gente pode seguir. E eu tenho certeza que a Lohana que ficou se sentindo criança de novo assistindo o Chef Jack, sabe, Fiuza? Fiquei me sentindo criança de novo, acompanhando todo o reality show, não posso falar mais porque senão é spoiler. Mas a Lohana que ficou se sentindo criança assistindo, ela com certeza quer que outras pessoas assistam outros longas, longas de animação, longas que não são de animação, feitos em Minas Gerais, gerando emprego e renda em Minas Gerais, movimentando a nossa economia e mostrando que essa história de que a gente só ganha dinheiro moendo montanha, é pensar muito pequeno. Então, eu estou, acho que talvez eu estou mais feliz até que eu sei, viu, Fiuza? Porque eu estou muito satisfeita de nós podermos entregar essa homenagem hoje, de nós termos uma comissão tão aberta e tão receptiva, um presidente que abraça todas as perspectivas interessantes que a gente tem e que a gente propõe. E agradeço o professor Clayton por isso, por ter aprovado o requerimento de Prontamente, a deputada Macaé e todos os membros da comissão. Porque hoje, o que nós estamos fazendo aqui é falar, tem cinema, tem cinema de animação, de qualidade, de ponta, que faça a criança interior vir à tona e adorar estar lá assistindo. E essas pessoas têm que ser conhecidas, têm que ser homenageadas e melhor do que tudo isso, gera emprego, gera renda e pode ser o futuro do nosso Estado. Então, se meu presidente permitir, eu queria passar a palavra para o nosso homenageado de hoje, Fiuza, vai lá que a palavra é toda sua e está todo mundo muito ansioso para te ouvir. Vamos lá. hoje é um dia bastante complicado na minha vida. Antes de tudo, eu queria agradecer à Casa. Eu sou, antes de mais nada, um fã absolutamente fanático pela democracia, porque é nela que existe a verdade, que existe vida, que existe palavra, existe possibilidade. Então, se a gente está em uma assembleia legislativa, é porque a gente tem uma democracia. E, antes de tudo, eu queria agradecer isso. agradecer à Casa, agradecer muitíssimo à comissão, ao deputado Alohane, ao deputado Macaé, ao deputado André, ao deputado Bosco, também é da comissão, ao professor Clayton, por isso. Eu entendo, eu sou meio tímido para essas coisas, às vezes, para outras vezes, não sou, não. Eu entendo que é uma homenagem ao audiovisual mineiro, a nós, o reconhecimento de uma classe política que entende a nossa função, não só cultural, mas econômica e distribuição de recursos e distribuição de renda e geração de emprego. E, assim, é que eu entendo. Quem está aqui não é o Guilherme, é a equipe do Chefe Jack, é o audiovisual mineiro que está aqui, como tantos outros. E aí, relembrar a memória de Humberto Mauro, um dos primórdios do cinema brasileiro, um dos criadores do cinema brasileiro, mineiro, que começou a produção do cinema em Cataguases, e, para os mais desavisados, Humberto Mauro não trabalha aqui. Mas vamos seguindo na história. E aí eu queria agradecer muitíssimo ao Arthur Costa, que é o criador do Jack, o criador desse roteiro que entregou na minha mão, me deu uma liberdade enorme, a equipe nossa, fantástica, que a gente teve, que o professor, na hora que falou assim, eu vi os créditos, na verdade, ele não viu os créditos, ele viu a lista de chamadas da Federal, porque o que estava ali é quase 100% da Federal. E ao nosso elenco, porque também é primordial e sem eles a gente não faz nada, nós somos técnicos, mas somos artistas também, e eu acho que, eu sou engenheiro civil, abandonei a carreira, abandonei a universidade em algum momento, e eu acho que o maior problema que a gente tem da ciência é o dia que a ciência abandona a arte, porque aí é que a gente se perde. Nós somos técnicos, mas somos artistas, e os artistas também são técnicos. Eu acho que é isso que é o grande dilema hoje de a gente pensar em arte e ciência. E agradecer muitíssimo ao Jordano, ao Michelini, que é um dos produtores, ao Luiz Fernando, que teve a coragem, a ousadia de chamar um cara que a gente fala que é live action, e que no Brasil a gente não tem uma expressão muito boa para isso, já ouvi falar captura real, mas acho estranho, de chamar um diretor. Eu lembro que o dia que o Luiz me chamou, eu falei, mas Luiz, eu trabalho com filme de atores, de ficção, de live action. Ele falou assim, mas eu quero esse olhar. E aí, uma equipe muito jovem, todos muito novos, tanto em idade quanto também em experiência, de uma ousadia profunda, de fazerem um longa, eu já achava isso uma loucura. E aí, relembrando um pouco essa história que o Claudinho falou, o Claudinho é impressionante, a memória dele é uma coisa absurda, você está com a dúvida, você ligou para ele, que ele te fala o ano, você não fala o mês. E lá atrás, quando eu começo a produzir, porque eu já produzia filmes, eu também estava, já tinha dirigido alguns, a gente é selecionado para esse edital e a gente vai para uma turma que eu considero muito especial, porque lá estão o Vitor Hugo, criador do Historia das Assombradas, e a Maíra, que é a proprietária e fundadora da Glass, que é um dos maiores estudos de animação do Brasil, e o Zé Brandão, que é o criador do Tromba Trem e hoje é, criou o Copa Estúdios e ele é o produtor do Irmão do Jorel, que é um do sucesso mundial de animação de uma série que é o genial da arte do audiovisual, que é nisso que eu acho que é a aposta e principalmente nós que somos independentes, é não acreditar em fórmulas. Se a gente pega Irmão do Jorel, é uma série politicamente incorreta de época, que acontece nos anos 80, que é uma época de uma estética duvidosa, é uma família politicamente incorreta e de um garoto que não tem nome, porque ninguém sabe o nome dele, porque todo mundo sabe que ele é o irmão do Jorel, que é maravilhoso. Zé, encontrei com ele agora no Rio de Si, maravilhoso, fantástico. E aí, para a gente falar um pouco assim de hoje, ah, o Menino do Espírito ganhou um prêmio de público na Coreia, no Festival de Cinema Infantil na Coreia, ele foi escolhido o melhor filme pelo público. E André Carreira, que é o produtor do filme, meu irmão, tem dois roteiros de filmes brasileiros que ele vendeu para fazerem versões coreanas, que é o Cândido Dato Anesto 1 e 2, que são dois sucessos na Coreia. Então, a gente tem gás e tem possibilidades. E aí, quando eu estava pensando hoje, parafraseando um pouco o texto do Carreira, eu tinha dois caminhos para falar aqui hoje, um afetivo e um político. E eu, na dúvida, vou seguir os dois. E aí, eu vou colocar assim, colocando até o que o Lohan falou, para quem não sabe, a indústria cultural brasileira no primeiro trimestre faturou, teve um PIB maior que a indústria automobilística brasileira. E eu queria dizer só uma coisa que eu fico lembrando sempre, eu falo sempre isso, é um mantra nosso. A nossa indústria do audiovisual, ela é limpa. A gente não polui rio, a gente não deixa a barragem para trás. A gente paga três vezes mais do que as microempresas e as empresas pequenas no Brasil. E a duração, a durabilidade das nossas empresas é dez vezes mais maior do que as outras. Além do valor, e além do que a gente está fazendo, o produto nosso, ele é de cauda longa. Então, eu produzo um filme agora, estreio ele em 2013, eu não tenho dúvida que a Imagine vai estar licenciando esse filme em 2030. Eu vejo, eu continuo aí, Raton, com o Menino Maluquinho, que entrou agora, restaurado. Então, a cauda é longuíssima, a gente continua faturando. Aí eu pergunto, qual é a cauda longa desse povo que fica destruindo montanha, rapando, deixando barragem para trás? Desculpe, quando vão para a cidade, na cidade só gera subemprego, porque o resto nem de outro lugar. Eu sei porque eu trabalhei nesse lugar. E aí, a gente, num momento que eu fico parcialmente muito feliz, eu fico pensando assim, o Brasil voltou, a cultura voltou, e o audiovisual vai voltar. Só falta Minas voltar. E aí eu vou para a parte mais dura dessa história. O chefe Jack, ele é fruto de uma linha de investimento, não é fundo perdido, que o governo anterior a este governo que agora está, criou, e nele foram financiados vários filmes e estão desenvolvidos vários filmes. O chefe Jack é fruto disso, de uma política mineira, de acreditar em mineiros para produzir filmes mineiros em Minas Gerais. E aí eu lhes pergunto, passaram-se quatro anos e cem dias. Você sabe, Minas Gerais tinha uma média de 20 milhões por ano de investimento em audiovisual. Você sabe para quanto foi depois, quando virou o atual governo? Zero. Nós temos zero. O audiovisual não existe para a Secretaria de Cultura de Minas Gerais. Nem para o governo, que é muito pouco afeita a letras e a cultura. E aí a gente continua esperando. Eu fico feliz de poder estar aqui hoje falando disso. Só para dizer uma coisa, o chefe Jack, quando lançado em janeiro, na primeira semana, ele foi a sexta bilheteria no Brasil. Não é de filmes brasileiros. Sexta. Sexta. A gente chegou a 596 salas. O Brasil tem 3.500. A gente bateu o filme do Marcelo Adnet, e aí, me desculpe, a gente bateu o filme do Spielberg, com o filme feito aqui, por um bando de garoto que nunca tinha feito um honga. E aí que eu pergunto quando é que Minas vai voltar. E quando é que eles vão entender. E um papo, eu não suporto muito o papo neoliberal, não. Desculpa. O cinema, no mundo inteiro, ele é incentivado com dinheiro público. Inclusive nos Estados Unidos. Padilha, que é um menino arrependido, que está aí pagando os pecados dele, está afirmando sobre o Robocop, que custou 70 milhões de dólares, 20 milhões vieram do governo americano. Então, não existe produção independente completamente nessa história. Então, da importância do audiovisual e da nossa economia e do que nós podemos exportar. Menino no espelho, eu renovei um contrato agora, a gente está saindo nas plataformas digitais, a gente já estava nas plataformas digitais, na plataforma de televisão, e a gente agora está aprendendo e aprendendo para o streaming na Europa. O filme tem, dá para fazer 10 anos de lançamento, 10 anos. E aí tem uma última historinha que eu acho interessante, que o Lino Facioli, que é o nosso ator do Menino no Espelho, ele estava com uns 15 anos, ele veio passar um carnaval na Holanda, numa cidadezinha tipo de amantina, e aí umas meninas começaram a rir para ele, ele falou assim, estão me paquerando, eu tenho uns 15. Aí ele chegou para ela, se apresentou, aí as meninas riram e tal, eu falei assim, uma delas virou, você é ator, e para quem não sabe, Lino Facioli é uma brasileira que trabalha em Game of Thrones. Ele falou, não, eu sou ator, você me conhece em Game of Thrones? Ela falou, não, eu tenho 14 anos, eu não posso ver essa série, não. Então, de onde você me conhece? Ela falou assim, você é que faz o filme da minha infância. Eu olhei para ela assim, qual? Ela falou assim, o Menino no Espelho, baseado no Fernando Sabino. Então, para encerrar, a minha crítica, a minha parte política, desse povo que fala muito em mineridade, eu pego um pensamento de Fernando Sabino, que mineridade, antes de tudo, não falar sobre isso. E aí eu retorno para a minha segunda parte, que é afetiva, afetiva, isso vai ser um dia difícil. Primeiro, eu queria agradecer Nelson Pereira dos Santos, que eu tive a honra de ser assistente, muito foda, ele era maravilhoso. a esses dois fantásticos com quem eu milito há 20 anos, de acreditar que a vida é política, não tem como, fazer cinema é um ato político, viver é um ato político. E é por isso que eu saúdo a democracia, porque é onde a gente pode existir. Claudinho, o questionamento constante dele sempre, sempre crítico, sempre, 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 e um grande parceiro e Dani, a nossa, que eu falo que é a nossa pimentinha, nossa formiguinha, que a gente deve a ela a lei do audiovisual do Estado de Minas, desconsiderada pelo atual governo, e uma das criadoras, junto conosco, com todos nós, do PRODAN, que é o Programa de Desenvolvimento do Audiovisual Mineiro, foi promulgado por um decreto do governador que o atual governo também se nega a cumpri-lo. Fico muito feliz que a gente tenha conseguido salvar o audiovisual, mas eu duvido muito que eles coloquem alguém lá capacitado para poder cuidar disso. E aí, eu queria agradecer ao meu irmão, que é o André Carreira dos Reis, que, assim como eu, a gente encontrou aquela saída que a gente não tinha grana, ele tinha um pouco mais que eu, ele foi de carro, mas eu fui para o Rio de Janeiro em 93, de ônibus, eu sou filho de um dono de butiquim, neto do dono de butiquim, eu cheguei no Rio em 93 com 200 dólares e uma mochila nas costas, e nenhum dinheiro a mais. 10 anos depois, eu voltei a convite do Elvésio Raton, o Lula havia prometido que havia uma descentralização na produção de recursos, dois anos depois, eu estava fazendo o Batismo de Sangue, que eu acho um dos maiores filmes brasileiros. E agradecer a Simone Matos, produtora, que trabalha muito com o Elvésio, o Elvésio, que abriu as portas do cinema para mim, meu padrinho com quem eu fiz muita coisa, e abriu as portas do cinema, da sua casa e da vida, e agradecer a gente estar aqui, a gente poder estar vivo e lutando. E sim, eu lembro que quando, há quatro anos atrás, a gente teve aquela catástrofe numa eleição presidencial, eu brinquei, eu brinquei, não falava muito sério, se vão me pegar, vão me pegar de pé, de joelhos, jamais. Então, eu acho que assim, se existe uma vocação do audiovisual brasileiro, além do talento, ela está na resistência. E a gente é flor do cerrado, meu caro, não é qualquer coisa que derruba a gente, não. E agradecer profundamente por todos que estão aqui e por essa homenagem. Obrigadíssimo. Obrigado. Gente, boa tarde para todo mundo. Quero cumprimentar aqui, em nome do Guilherme Fiúza, a todos na mesa, cumprimentar aqui o nosso presidente da comissão, o professor Clayton, saudar a Lohana e agradecer pela possibilidade de a gente estar aqui nessa tarde. Acho que tão bacana, importante, importante pela importância que tem mesmo, não só para o nosso estado, mas para o nosso país, a gente colocar em evidência o audiovisual, mas, sobretudo, não tem jeito de a gente não ser bairrista também, dizer de uma produção que é nascida aqui. Acho que isso enche o coração da gente de orgulho. Então, ela, nesse momento, é muito para parabenizar, para agradecer, e, em nome dele, a toda essa equipe que fez essa produção, dizer que essa área, para mim, ela tem uma sintonia enorme com as infâncias, com a juventude, que a gente olhar para o cinema, olhar para a arte, olhar para a criação, é também a gente olhar para crianças e para jovens, que, muitas vezes, têm todos os sonhos do mundo e que podem transformar isso. e têm essa linguagem e, às vezes, não podem sonhar. Então, eu fico aqui vivendo essa tarde pensando que é uma chama de esperança, é uma chama de esperança num mundo que, muitas vezes, não permite que crianças e jovens possam sonhar. E, para seguir na sua atuada, também não tem jeito de a gente não falar de esperança, de produção, de luta, de resistência, sem fazer uma discussão também sobre o papel dos governos nessa agenda. E eu acho que é muito importante, porque a gente está sobre um governo que, eu digo aqui, defende o não-Estado, é o total esvaziamento da possibilidade da construção de políticas públicas, de direitos sociais, de inovação, de criação, e, na verdade, da possibilidade de a gente fomentar um novo caminho, um novo caminho de possibilidade para o nosso Estado. Esse não-Estado, ele é contra a democracia, ele é atento contra a democracia, porque, na verdade, ele dissolve qualquer possibilidade da nossa existência, de redução das desigualdades. Veja bem que nós chegamos no cenário aqui de, nesse dia de hoje, a gente discutir a existência ou não de escolas indígenas no campo e quilombolas, porque em um artigo lá dizia que esses povos poderiam ter direito a uma educação que atentasse às suas formas de ser, aos seus costumes, à sua cultura, e também tinha lá a palavra gênero. E isso virou um motivo de queda de braço e quase que nós deixamos de garantir a existência de escolas indígenas na legislação. Então, por isso, eu falo assim, olha, se nós chegamos nesse ponto, como é que nós vamos fazer no campo da cultura se não tiver resistência e luta? Então, assim, é uma palavra aqui de profunda admiração da possibilidade de construir, quase que assim, num deserto de possibilidades, infelizmente, mas é a possibilidade, mas para dizer também que a gente está aqui e a gente está bem vivo. Então, eu quero te parabenizar, dizer que seguimos na luta e que eu espero que a gente possa ter outros momentos aqui. Eu acho que o audiovisual, a gente tratou um pouco disso na agenda da Lei Paulo Gustavo, mas tinha aqui o pessoal dos jogos. Eu acho que tem muita coisa nova que a gente precisa aprender, apreender, inclusive para dar conta de provocar, para transformar. Eu acredito no Estado, acho que ele tem um papel importante. por isso a gente está aqui e segue na resistência. Parabéns, nem vou dizer de sucesso, porque sucesso já é. Obrigado, deputado Macaia. Vou ser muito breve, mas eu queria, primeiramente, agradecer à deputada Lohana por essa iniciativa e nos proporcionar esse momento. Eu acho que é não só uma obrigação dessa casa, mas uma obrigação também na sua linha de raciocínio, Fiuza, uma obrigação da própria democracia e da própria preservação da nossa memória. Quando eu falo de preservação da memória, nós temos um defeito gravíssimo nesse país, que é homenagear as pessoas depois que elas partem. E nos esquecemos de render as homenagens e fazer justiça àqueles que tanto colaborem, contribuem para o engrandecimento da nossa sociedade. Que é o caso dessa sua homenagem, dessa iniciativa de trazê-lo a essa casa que pelo menos de uma forma metafórica tem sido chamada de a casa do povo, mas infelizmente nas últimas semanas tem se transformado na casa de interesse de uma parcela que não representa o povo. Mas você representa. Pela sua história, pela sua trajetória e acima de tudo por uma palavra que eu acho que é a palavra que fica na sua fala e acima de tudo daquilo que nós estamos fazendo. Resistência. A resistência nos levou a nos livrarmos de um grande mal que foi o mal do fascismo. Na verdade, não vou nem falar de fascismo, porque eu acho que a gente tem que nomear as coisas como elas são, do nazismo. E também a resistência nos levou a retomarmos e a resgatarmos, entre outras coisas, a cultura na sua posição. Infelizmente, nós não conseguimos fazer uma limpeza geral, já que Minas Gerais continua ainda sob as constantes ameaças, daquilo que a deputada Macaé disse muito bem. Eu, como historiador, sempre falava que era surpreendente o que nós vivíamos, o que nós vivemos em Minas Gerais nos últimos quatro anos, porque até então a gente tinha se deparado com a opção neoliberal, a opção do Estado mínimo, mas com a opção do não Estado, que, diga de passagem, é a opção mais equivocada possível. Ou o não Estado ou o Estado para os meus amigos. O Estado, sim, o Estado para os amigos, literalmente, o Estado para os amigos. Mas é algo inédito que nós vimos. E eu, como convicto keynesiano que eu sou, sofro mais ainda porque a gente tenta mostrar o tempo todo que não existe recuperação econômica em nenhum lugar na história, em nenhum lugar do mundo, se não for através de investimento público. Essa homenagem, a sua presença aqui, que representa não a presença do Fiúza, mas a presença de tantas pessoas que você hoje representa que, como lembrou aqui a deputada Luhana, é a figura que materializa o que é o audiovisual mineiro. Então, essa homenagem prestada pela deputada e por essa comissão é homenagem à resistência, é homenagem ao audiovisual mineiro, mas, acima de tudo, como eu sempre gosto de lembrar, eu venho da terra de Rubem Alves e Rubem Alves disse que se tem um verbo que ele gostava de conjugar, é o verbo esperançar. Então, no esperançar de Rubem Alves, nessa homenagem, o sonho e a esperança de que, para o audiovisual, para a cultura, pela resistência dessa comissão, nós prometemos que lutaremos para que dias melhores aconteçam, e que a esperança seja a mola propulsora das nossas ações parlamentares. É por isso que agora quero convidar a deputada para que nós possamos entregar, enquanto comissão, esse voto de congratulações com vossa excelência Guilherme Fiúza Zenha, presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual de Minas Gerais. Eu acho que até por conta de foto pode se colocar ali embaixo. salve de palmas aí para o Guilherme, pessoal. Aplausos Vamos. 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 Então, voto de congratulações. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo ao requerimento da Comissão de Cultura a pedido da deputada Lohana, congratula-se com Guilherme Fiúza Zenha pela direção do filme Chef Jack, o Cozinheiro Aventureiro, o primeiro longa-metragem de animação de Minas Gerais, homenagem concedida em 19 de abril de 2023. Parabéns. Eu só queria mais uma vez lembrar que a gente não trabalha sozinhos, a gente trabalha em equipe. E a culpa do Trava Língua Chef Jack é do Arthur, não é minha? Mas a gente agora começa a partir para a tentativa de levantar recursos para o segundo e para a nossa série também. E a minha empresa, a Solo Filmes, é imagine que a produtora do Chef Jack, estamos finalizando agora em janeiro, em exemplos desse ano, uma série baseada em um quadrinho que chama Cosmo Cosmonauta do Eduardo Damasceno, que é diretor de arte, que é um brasileiro fantástico, que está morando na Irlanda, trabalhando lá, porque a gente não tem tanto mercado de trabalho aqui, aliás, tem, mas não tem tanto dinheiro. E Damasceno é um daqueles seres geniais. Para quem não sabe, ele foi o cenarista do Wolf Walkers, que é o único filme fora dos Estados Unidos, que estava concorrendo ao Oscar no ano passado. E saudar também Gabriel Martins, que nesse momento a gente teve Marte 1 batendo na trave no Oscar, e a gente teve o Chef Jack na sexta bilheteria, e isso tudo pulsante em Minas Gerais. Então, falta um pouco de sensibilidade, senso político e desperteza política também. Muito obrigado a essa casa, muito obrigado, Luane, professor, Macaia, obrigadíssimo. Obrigado. 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 Fiuza, o pessoal da TV Assembleia, só está pedindo aqui... Pode retornar? E aí o Fiuza vai nos ajudar aqui. Opa! Porque o pessoal da TV Assembleia pediu para você responder uma pergunta aí que chegou. Onde que as pessoas podem assistir Chef Jack? Então, vamos lá. Chef Jack estreou em janeiro, nas salas de cinema, e ele chega agora dia 25 de abril, ele vai estrear em plataformas de streaming. Então, o que eu tenho certeza é, no YouTube, Amazon, as plataformas ligadas à Sony. Eu acredito que até julho a gente esteja na TV Paga, e em alguns outros streamings também. Então, siga a gente na rede social que a gente avisa. IMM Brasil, que é a produtora, e que Fiuza. Repete aí o endereço eletrônico. Arroba IMM Brasil. IMM. IMM Brasil, que é Imagine, que é a produtora do filme. O meu, que é que Fiuza. E tem também a Sony. Quem quiser seguir, pega a Sony Pictures Brasil, que lá vai ter sempre informações sobre o Chef Jack. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Fiuza. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, requerimento da deputada Bela Gonçalves, que solicita que seja realizada a audiência pública para debater os impactos culturais decorrentes do despejo realizado em Uberlândia, no dia 1º de 4 de 2023, no Galpão Skate Ud. Vou votar, colocar em bloco? A um de cada vez? Estão em votação ao requerimento. As deputadas e deputados que concordam, permanecem como se encontram, está aprovado o requerimento. Também da deputada Bela Gonçalves, que seja realizada a audiência pública no município de Uberlândia para debater os impactos culturais decorrentes do despejo realizado, dia 1º de 4 de 2023, no Galpão Skate Ud. Em votação ao requerimento, as deputadas e deputadas que concordam, permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. Na mesa, requerimento das deputadas Lohana Macaia e Varis, professor Cleito, que seja realizada a audiência de convidados para debater o relatório do Observatório Itaú Cultural sobre a participação da cultura no PIB brasileiro. Em votação ao requerimento, as deputadas e deputadas que concordam, permanecem como se encontram, está aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Lohana, que seja encaminhada ao secretário de Estado de Cultura e Turismo em Belo Horizonte, pedir de informações sobre os valores efetivamente investidos entre 2019 e 2022 no audiovisual mineiro, incluídos todos os mecanismos de fomento existentes no Estado. Requer ainda que sejam informadas as ações formuladas e implementadas no âmbito do PRODAM, nos termos da Lei nº 23.160.2018, que institui a política de fomento ao audiovisual no Estado. Em votação ao requerimento, as deputadas e o deputado que concordam, permanecem como se encontram, está aprovado o requerimento. Queremos lembrar que essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando essa comissão o dia, o horário do evento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado a todos e a todas. Boa tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto